Boa tarde, gente. Meu nome é Eliane Melo, sou psicóloga e psicanalista na cidade de São Paulo. Eu atuo no espaço Cuide Ser Psicologia, que fica na Consolação com a Paulista, e também na Clínica Fegueredo e Lima, em Tabonda Serra. A convite do Conselho Regional de Psicologia, neste mês de agosto, em comemoração ao aniversário da profissão, esse vídeo é uma reflexão e um convite a todos, tanto profissionais, psicólogos, psicanalistas, como a comunidade em geral. Como é que é ofertar esse direito de psicologia e de saúde mental em tempos pandêmicos? Tempos pandêmicos porque a pandemia desmuda, desmascara uma crise já instaurada, uma crise estrutural de acesso a todas as formas de saúde, saúde pública, que é direito de todes. Então, os desafios são muitos. Gostaria de convidar a todos a pensar, como é levar de forma distante, de forma a respeitar o distanciamento social, de forma online, a toda a população, seja ela principalmente os profissionais de saúde que atuam de frente na linha da Covid, quanto as populações em situação de vulnerabilidade social, populações negras, populações trans, populações quilambolas. Então, está sendo um grande desafio para todos nós. É bem difícil. Como é pensar levar esse acesso a pessoas que não têm tecnologia, não têm celular, não têm internet? Então, qual as políticas públicas que pensaram e estão pensando sobre isso? E qual é a nossa responsabilidade ética quanto profissional de psicologia? O que nós, colegas e profissionais, temos feito para enfrentar essa crise? Uma crise sem precedência, que está para além do adoecimento físico, estar no adoecimento psíquico. Então, gente, gostaria de deixar esse pequeno lembrete. Lembrete...